Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu estou aqui fazendo um vídeo diferente no canal, em especial para o dia das mães. Eu estou com o meu filho Luan, é um desafio que está acontecendo nos canais de games que o Luan segue, então eu fui desafiada por ele para fazer essa brincadeira de desenhar os youtubers. Essa brincadeira é bem legal e ela funciona mais ou menos assim, você seleciona 10 youtubers aqui em casa, quem selecionou foi o Luan para ficar mais fácil para ele, mas aí se vocês forem fazer, pede para uma terceira pessoa selecionar os youtubers para vocês não saberem quais são os escolhidos. Aí você vai sortear o youtuber que você vai desenhar e você só tem 15 segundos para desenhar, vocês vão colocar no papel em 15 segundos o youtuber que você sorteou. A brincadeira na real funciona fazendo de olhos fechados, mas aqui em casa nós vamos fazer de olhos abertos, porque eu estou fazendo com uma criança, se eu fizesse com um adulto com certeza eu faria de olhos fechados para ficar mais emocionante. Mas aqui em casa nós vamos fazer com os olhos abertos, ok? Então vamos lá para a brincadeira. Eu estou aqui com um cronômetro, tá bem? Nós vamos fazer o sorteio para ver quem é que vai desenhar, quem vai desenhar primeiro? O Luan vai desenhar primeiro e eu vou adivinhar. Já pensou o que a gente vai fazer? Quem perder? Não. Eu também não sei, mas a gente depois vê isso, tá bem? Senão a gente não faz nada, mas é só o mesmo para brincar. Eu vou cronometrar 15 segundos para ele desenhar. Tem que ser desenho rápido? Sim. Senão não vai dar certo, tá bem? Então vá. Vamos sortear. Ai meu Deus do céu, estou ficando nervosa. Pera, tem um papelzinho aqui. Depois foi separado, coloca para lá o papel, tá? Ai meu Deus, pera, eu tenho que ligar aqui. Valendo. Ai meu Senhor, será que eu vou acertar? 6 segundos. Ai, eu não vou conseguir desenhar isso aqui certinho. Ah, desenha do jeito que der. Acabou. Não ficou muito bem não. Ai Senhor do céu, quem que é esse ser? Alguém sabe? Esse não. Ai, é essa? Uhum. Ele está me dando dica gente, é essa? Uhum. É a Ketra? Não. É você. Gente, sou eu. Eu falo, sou eu. Meu Deus do céu. Não, mas é pra mim. Não, tá bom, tá bom. Gente, eu esqueci que ele tinha me colocado na história do jogo. Eu esqueci completamente. É. Ai meu Deus do céu. Ah, você vai acertar. Eu não sei quem é esse youtuber, mas tudo bem, ele sabe. Eu acho que eu já sei qual que é. Posso desenhar primeiro? Pode. Então tá bom. Vou lá, iniciar. Ele vai acertar já de cara, quer ver? Vou até demorar pra desenhar. Ah, eu já sei. Falei que ele ia acertar, fala quem é? Peque. Ai gente, como que eu fui errar eu? Diz pra mim. Deixa eu ver quem quiser. Estou assim. Ih, já era. Já era. Pera aí. Calma. Pera. Já. É meio estranho mesmo. Olha o Baruki. Tá ouvindo o Baruki? Vai, sete segundos. Não tá muito bom não. Ai, não tá muito bom. Vai, continua, continua. Não dá mais tempo. Parou. É tão estranho. É o Luba. O Ted. Gente, é o Ted. Tá? Na foto do Twitter. Eu achei que fosse o Luba por causa do cabelo. Mas é o Ted. Tá. 1 a 0 pra você. 2? 2 a 0 pra ele, gente. Ai, Senhor do céu. Que medo. Vixe, eu não sei desenhar ele. Não sei, gente. Valendo. Você vai desenhar ele, gente? Eu não conheço ele. Como é que eu vou desenhar um youtuber sempre conhecer? Eu só vi ele uma vez na vida. Uma? Uma vez. É o recente. Acertei? É o recente. Ele acertou. É o recente, gente. Eu não sei quem é o Rezende. Eu chutei. Tá. Eu não sei quem é o Rezende. Me lembro. Eu já vi tanto youtuber. Já vi tanto youtuber. Que eu já nem sei quem é quem. Ih, já, já. Você vai acertar, né? Ai, vou acertar? Vai ficar muito estranho. Vai. Não sei quem é. Sim. Se eu vou acertar, será que eu vou acertar? Ai, 10. Ai, 10. Acabou. Esse aqui, posso dar dinheiro? Não. É que você não vai saber o que que tá ali. Gente, quem que é? Não faço ideia, quem seja? Quem que é? É o Luba? Eu tô chocando Luba, gente. Você é pique o que o cabelinho faz? É o Felipe Neto. Gente, é o Felipe Neto? Ele tá xingando aqui. Mas eu podia ter feito uma barba. Ai, eu sabia que era o Felipe Neto. Eu desenhado o óculos. Ai, eu sabia que era o Felipe Neto. É que eu não sabia que o Felipe Neto usava óculos. Ele, toda vez que ele fala palavrão demais. E quando ele briga com todo mundo, e quando ele fica nervoso, ele coloca o óculos escuro. O Felipe Neto, eu conheço. Vamos lá. Eu agora. Eu também conheço. Quanto tá pra mim? Ai, que medo. Quanto que tá? Ai, que medo. Quanto que tá, mãe? Tá, 3 a... 4 a 0. 4 a 0! 4 a 0! Credo! Gente, ele tá ganhando de 4 a 0. Eu não acertei nenhum. Pelo amor de Deus. E agora ele vai acertar de novo. Quer ver? Quer ver só como que ele vai acertar? Valendo! É a Kéfera. Eu não falei que ele ia acertar. Gente, é a Kéfera. Eu vi por causa daqui, ó. Da patinha. É a patinha da Vilma Tereza. Já que eu vi que eu ia fazer, eu ia desenhar, tentar desenhar a Vilma. Pois é. Ah, assim não vale, gente. 5 a 0, por favor, né? Eu sou muito bonita. Eu tô vendo que você é muito bom nisso. Da próxima vez eu escolho os youtubers. Tô perdendo. Pronto? Sim. Vai. A gente perder a 0 é pra acabar, né? Ai, eu olhei. Esqueci. A pessoa é curiosa, sabe? Não sei quem é. Pronto. Já? Já. Adivinha quem é o rosto, tá? É o Luba. Uma hora e uma hora. O Pyong. O Pyong falou que ia ser um risco. O Pyong. Ele não conhece o Pyong. Pyong Lee é um... É... Coreano. É um youtuber. Eu acho que ele é coreano, se eu não me engano. E eu falei pra ele desenhar os olhinhos, dois risquinhos, que eu não ia saber quem era. Não sabia. E daí ele fez um risco só. Mas enfim. Você tem que conhecer o Pyong. O Pyong faz mágica. Você vai gostar do Pyong. Você vai gostar do vídeo do Pyong. Ele faz um monte de mágica. Tá 7 a 0? 7 a 0. Que vergonha. Eu vou perder de lavada, gente. Nem parece que eu sou youtuber. Ok que eu tenho que entender o desenho dele. Mas eu não sei, gente. Já perdi, gente. Vou fazer sim. Perdi de lavada. Iniciei. Bora. Nem preciso fazer nada mais. Vai. Tá de brincadeira. Óbvio que eu sei. A Evelyn. Nem precisava fazer mais nada, gente. A Evelyn e a Evelyn. Gente, eu tô perdendo de lavada pro meu filho. Segui. Mas tu tem. Isso é minha. Calma a caneta. Agora só restam dois. Já sei, já sei, já sei. Agora só restam dois. Já. Ou luba. Posso começar? E não vai ser o luba. Posso começar? Pode. Pode. Pera lá. Qual que era o outro? Já não me lembro qual era o outro. Não precisa dizer. Pera aí que eu não liguei o cronômetro. Vai. Tem só o luba e mais um. Eu não sei quem é, mas eu acho que ele tá desenhando um luba. Não sei porquê. Acho que é por causa do cabelinho encaracolado. 13, 14, 15. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Finalmente o luba chegou. Eu não vou perder de zero. Vou perder de um. Vou perder de um. Cara de pau, né? Vixe, eu nem sei quem é. Como é que eu vou desenhar essa pessoa? Eu não sei quem é. Vamos lá. Eu não sei quem é, gente. Eu vou desenhar, mas ele já sabe quem é. Eu tô pensando em como que ele é. Eu não sei como que ele é, gente. Vai um cabelinho curto aqui. Eu não sei quem é esse youtuber. Eu esqueci de ver, na verdade. 15, pronto. 15, pronto. É o único que falta. Eu sei, eu sei. É o Mike. Só desenhei o rosto e o cabelo, porque eu não sei quem é o youtuber. É. Eu não sei quem é o Mike. O Mike é esse. Nada a ver com o que eu desenhei. Mas como ele era o último, claro que ele ia acertar quem que era, porque foi ele que escolheu os youtubers. Mas é isso. Gostou da brincadeira? Sim. Quer fazer mais? Quer. Qualquer dia a gente grava mais pra vocês, tá bem? E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se vocês quiserem ver mais vídeos assim aqui no canal, deixa um comentário pra mim. Nós queremos aproveitar pra desejar um feliz Dia das Mães pra todas as mamães. Faz essa brincadeira aí em casa com seus filhos, que é bem divertido. Dá pra colocar outros personagens, não precisa ser youtubers, tá bem? Então se vocês gostaram, dá um joinha pra mim, inscrevam-se no canal e compartilhem o vídeo. Beijinhos pra vocês. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau. Primeiro vídeo. Pera, deixa eu fazer um vídeo. Primeiro vídeo, ele vai desenhar, fazer um desenho pra vocês. E lembre-se, deixei like no vídeo. Dá um like no vídeo. Pela milésima vez. Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui já há não sei quantas horas, gravando, tipo uma hora quase. Gravando a introdução desse vídeo e está de rosca. Não está indo nem pra frente, nem pra trás. Né? É. É difícil. Vamos lá, então. Ele está com vergonha, mas tudo bem. Está com vergonha? Mais um pouquinho. Um pouquinho, só? É. É muito difícil. É muito difícil. Vamos de novo. Vai lá. Parabéns. Natural. Fica natural que agora vai, vai fluir.